Música Música Mas em mim morada permanente Vida, Senhor, Vida, Senhor, meu Salvador Música Sombra da noite se aproxima Que nela o tentador pode atacar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Música Vida, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Música Música Aleluia Aleluia Glória Glória Aleluia 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 O que é isso? O que é isso? O Senhor, teu nome, ó Senhor, teu Espírito Santo nos tem consolado. O Senhor, teu nome, ó Senhor. O Senhor, teu Espírito Santo nos tem consolado. Louvarei ao Senhor, grande alegria. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor Jesus. Louvarei ao Senhor, grande alegria. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor Jesus. Louvarei ao Senhor Jesus. Louvarei ao Senhor Jesus.